Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje as nossas atividades serão no livro didático da nossa apostila em língua portuguesa. Nós iremos abrir lá na página 28. Parlendas para brincar. Observe as imagens das crianças. Vocês conhecem algumas dessas brincadeiras? Muito bem. Se alguém falou pico picolé, lencinho atrás, unido unitê. Essas são brincadeiras de parlendas. E na página 29 nós temos algumas perguntas. Aqui no diga aí. Observe as brincadeiras da página anterior. Você sabe quais são elas? Nós acabamos de responder. Você costuma brincar com alguma dessas brincadeiras? Vocês já brincaram com alguma dessas? Vocês costumam brincar? Agora que vocês estão em casa, com a família, vocês brincaram? Quais textos que você conhece que pode ser usado nessas brincadeiras? Tem mais algum texto? Mais alguma musiquinha que vocês conhecem? Depois vocês mandam para a prof. Certo? No Imagine Só, ouça a parlenda que a professora vai recitar. Pico picolé. Pico, pico, picolé. Que sabor você quer? Essa é uma parlenda. Você sabe como que brinca com essa parlenda? Observe aqui embaixo que nós temos a imagem de duas crianças. Elas estão brincando com essa parlenda. Agora aí na tua casa, você vai convidar a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou alguém que esteja perto aí de você e vai fazer essa brincadeira. Combinado? Combinado?